Daqui a pouquinho, a hora da Venenosa, ela tá chegando. Hoje, Sabrina tem muita fofoca boa. E ela também está preparando, já já, qual que é o hit do momento no funk. Quais foram os funks mais tocados em 2020? Tá aqui, ó. Essa cartelinha tá dando o que falar. Está parando o DF e o entorno. Você sabe, você sabe quais foram os funks mais tocados em 2020? Temos aqui, ó. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Vem pra cá. Rapidinho. Gleição, fala pra mim qual foi o funk mais bombado de 2020. Ludmilla? Pode ser uma boa, hein? Boa, será? Porque a Ludmilla teve mais acessos, views nas redes sociais. Meu amigo modelo, qual foi o funk mais estourado? Anitta, tu gosta da Anitta, né, meu Deus? Aí tu se complica em casa. Eu gosto até de complicar. Eu tô aqui pra complicar. E você? Meu querido, você é livre pra casa, Anitta. MCDN da casa, né? Prata da casa. Pode ser, hein? Pode ser uma boa, hein? Então daqui a pouquinho, eles fizeram a aposta deles. Eu juro que eu não faço ideia de quem que a menina Sabrina colocou aqui, viu? Temos três opções, temos três posições. Os funks mais bombados de 2020. Daqui a pouquinho, pra vocês, na cartela, premiada essa cartela linda e maravilhosa da Horda Venenosa. Daqui a pouquinho, você vai adivinhar os funks mais bombados de 2020. Uma hora e dezenove minutos, esse é o nosso falando geral. O entregador de encomendas, ele foi roubado, gente. Olha a safadeza desses criminosos. Ele foi roubado enquanto tava trabalhando. Trabalhando. Põe na tela. O ladrão, ele aproveita pra poder entrar no veículo e ir embora. O entregador deixou o pacote na porta da casa, voltou pro veículo. Só que não deve ter demorado nem 30 segundos. A ação foi rápida. O ladrão tava passando, viu que as chaves estavam na ignição da van e não. Pensou duas vezes. Aproveitou o momento de distração pra agir. O entregador viu que tinha uma pessoa dentro do veículo. Chegou a correr, chegou a gritar. Mas tudo foi em vão. O bandido arrancou com a van e foi embora. O tipo de veículo possui rastreador. Só que a empresa dona da van não informou se ele já foi localizado. Se as encomendas que estavam dentro foram recuperadas. É mais um flagrante internacional chegando pra gente nos Estados Unidos. É gente, eu tô rindo. Vem cá, vem cá de novo, rapidinho. Não dá pra confiar também. Né? Eu tô nos estentes. Não vai acontecer nada. O cara me deixa a chave na ignição. Não estou culpando a vítima. Também tenho raiva de bandido. Raiva da criminalidade. Mas, poxa, vamos também, né? Tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Pessoal aí que esquece janela aberta. Porta de carro aberta. Coisa em cima do banco. Bandidos são aí, né gente? Então vamos tomar cuidado. Porque, infelizmente, eles ficam só observando. Ficam só observando. Pra na hora, ó, se aproveitar da situação. É difícil. Complicado, complicado. Olha. Na cadeia. Em ação conjunta com a Polícia Civil do DF e de Goiás, conseguiram prender aí, ó, os policiais, um assassino. O assassino do professor Fabiano Rabelo. O crime aconteceu em Formosa, dia 6 de dezembro. Veja. Segundo um relatório feito pelo IML, o professor foi atingido com pelo menos 15 golpes de facas. Tudo isso para que ele entregasse as senhas bancárias. Logo depois, foi abandonado, bastante debilitado, em meio a uma estrada. Reportagem de Dionísio Freitas. Daqui a pouquinho, você confere ela completa. Daqui a pouquinho, é imperdível aqui no nosso Balanço Geral. Daqui a pouquinho, Dionísio conta a história pra gente. Olha só, 1 hora, 22 minutos.